Caraca, daqui a pouco a gente vai precisar de um vídeo só pra fazer a intro E o vídeo fica por aqui Fala moleques e bonecas, beleza? Beleza, resendível aqui Boas pessoal, são Sir Casio Salve seres humanos, aqui quem fala é a Oi do Coffee Fala rapaziada, beleza? Oi, tudo bom que vocês, tudo bom que vocês? Ah, então tá bom Hello people, aqui é o Afra Oi, oi pessoal, aqui é o Mr. Pigman Fala galera, aqui é o Mr. Pigman Salve galera, suave, aqui é o Michael Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan Caraca, daqui a pouco a gente vai precisar de um vídeo só pra fazer a intro E o vídeo fica por aqui Bom galera, então é isso o vídeo Mas galera, estamos todos reunidos aqui novamente pra fazer um hardcore Sim, um hardcore da sorte Hoje a gente vai utilizar o Lucky Block vermelho É o vermelho, né? É o vermelho E como que funciona o hardcore? Galera, é bem simples A gente precisa sobreviver, né? E matar as outras pessoas, cara Só que, por exemplo, você pode testar sua sorte no Lucky Block Ou você pode simplesmente minerar Eu sempre vou pra mineração, não sei vocês Cara, eu não curto o Lucky Block não Mas alguém tem aí algum adendo a dar? Eu não Eu queria falar que todo mundo tá com medo aqui de pegar e fazer joguinhos de indireta Ameaçar um outro Porque nos últimos jogos assim, todo mundo morreu fazendo isso É Luiz Vai Luiz, vai só a vez Luiz Não, não, que legal Obrigado, eu sou ruim, não me matem Então, beleza Eu quero sobreviver até o fim Só isso Somos todos Somos todos Ok, vamos lá, vamos pegar os Lucky Blocks Peguem aí pães São dez E part... Ah, são dez? Deixa eu jogar esse negócio aqui fora, então Calma aí Beleza Aí, vamos lá, então Vamos lá? Estão prontos? Vamos lá Boa sorte aí pra vocês A gente tá parecendo as esferas do dragão separando Daqui a pouco cada um é um coração Né? Só precisa fazer aquele balinho Tchum, tchum Vai, vai No três a gente faz Tipo, no go... No vai a gente faz barulhinho Vai Calma aí, então se junta Se junta, se junta Se junta, se junta Se junta, se junta Vai, vai, vai Se junta todo mundo no mesmo bloco Praticamente Então, solta Vamos lá Um, dois, três e... Tchum Beleza, galera A gente já tá sozinho aqui na cal E agora Vamos lá Vamos tentar Vencer este hardcore aqui Vai ser bem complicado, né? Porque, sei lá Eu consigo sempre chegar nas finais Algumas vezes eu ganho Outras não, né? Mas vamos tentar Vamos tentar pelo menos chegar na final Chegando lá no último episódio Já tá ótimo Bom Vamos lá então Vou começar pegando madeira Que é o que a gente sempre faz aqui no Minecraft No começo, né? Hardcore, basicamente É o Minecraft Vanilla Né? A gente basicamente faz isso Minecraft Vanilla Ih, caraca Ih, caraca Ih, caraca Deixa eu fazer uma espada Uma espada de pedra antes Né? Vamos lá Deixa eu fazer aqui primeiras coisas Antes de entrar naquela ravina Mas eu já vou entrar naquela caverna lá Pra tentar ficar fuara nesse episódio Mas como eu estava dizendo O hardcore é basicamente o Minecraft Vanilla Né? E se a gente morrer A gente não volta a ter outra vida A gente simplesmente já era Então A gente tem que tomar bastante cuidado Por isso que eu não entrei lá naquela caverna Já de qualquer jeito Olha o Pig ali Não vai entrar na minha caverna não Sai daí, Pig É minha É minha essa caverna, rapá Bom, vamos lá Deixa eu pegar aqui Uma pedra Vamos pegar Na verdade, vamos tentar fazer todos os materiais Todos os materiais De pedra e tal Pra gente já poder entrar nas cavernas Ok? E aí a gente já começa a pegar carvão Começa a minerar bem Se bem que eu estou com algumas poções de Night Vision aqui Todo mundo pega algumas poções de Night Vision A gente pode utilizar pra ficar claro na caverna Aliás, eu vou usar uma primeira já Pra gente ficar clarinha aqui Pim Aí, agora sim ficou bom o negócio Bom, vamos subir aqui Beleza, galera Vamos lá Ao mesmo tempo Está tendo aí A prova de tudo Que é uma série bem legal também Muito da hora Né? E eu espero que vocês estejam acompanhando Fizemos a nossa picareta de pedra Agora Vamos pegar bastante madeira Vamos pegar bastante madeira Porque sempre quando eu estou Embaixo da caverna Sempre falta madeira Sempre falta madeira mesmo Então Deixa eu fazer até Até mais que uma picareta Eu vou fazer um machado Fazer um machado de pedra Pra gente pegar aqui O máximo de madeira Possível Rápido, é óbvio, né? Vamos pegar aqui bastante Bastante, bastante Não tem que ficar preocupado em morrer Não tem que ficar preocupado, por exemplo Em guardar item Porque se eu morrer Já estou ferrado de qualquer jeito Já não tenho volta mais Então vamos pegar o máximo de item Que a gente consegue E guardar no nosso próprio inventário mesmo Ok? Então vamos lá Maravilha Ótimo Ok Hardcore é tenso o negócio Agora no começo é tranquilinho E tal, né? Porque a gente não vai se atacar no começo E tal Mas a partir do segundo Do terceiro episódio Assim começa a ficar mais Mais complicado, né? Bom Vamos lá Temos aqui já Dois É Já temos aqui Sem madeiras Praticamente Então Eu já vou fazer uma espada aqui Uma espada pra gente E uma outra picareta também Pra caso Essa daqui Que eu estou Quebre Beleza? E aí a gente já pode Ir pra cima Se bem que Eu vou fazer mais uma espada também Ok? Mais uma espada Pra gente não ter Nenhum tipo de problema Dentro daquela caverna Porque lá Eu acho que a gente consegue Ficar full iron Porque ficar full iron, cara É bem fácil, né? É bem fácil Porque não tem segredo É só Você encontrar ali 24 24 ferros Acho Nem lembro quanto Que é a quantidade certa Mas É só a gente encontrar Alguns ferros Que a gente já consegue Ficar full iron Beleza? Bom, vamos lá Aproveitar que eu tenho mais pedra Eu já vou fazer Mais uma picareta E aí Fechou Agora sim Com três picaretas E duas espadas A gente pode entrar Lá naquela caverna Ok? Vamos quebrar Esse crafting table Aqui também Pra gente levar Lá pra dentro E aliás Eu vou pegar E matar Essas galinhas aqui Pra caso A nossa comida Acabe A gente pelo menos Tem essas galinhas Aqui pra satisfazer A nossa fome Ok? Vamos lá Vamos pegar Essas outras galinhas Aqui também Aquela aranha Vai vir aqui Né safada Sai pra lá Sua filha da mãe Sai pra lá Beleza Vamos comer Olha o tanto de galinha Que tem aqui Maravilha Maravilha Bom A galera já tá Assando Pelo jeito Ferro Não sei Mas Porque eles tão ganhando Um ativo Ali como eu tô vendo No chat Né Ó aqui Bastante ferro Bastante ferro Aqui já De cara Bom E aqui a gente tem que Começar A tomar bastante cuidado Né galera Começar a tomar bastante cuidado Óbvio que Uh Esqueleto Tipo isso Esse daqui é meio perigoso Esqueleto é bem perigoso Pra falar a verdade Bom Vamos lá Deixa eu pegar esses ferros aqui Deixa eu dar uma olhada Se não tem nenhum Nenhum creeper pra cá Ah aqui ó Sabia Sabia que tinha um creeper Beleza Morre Filha da mãe Morre Beleza Matamos Agora vamos pegar Esses ferros aqui Um Dois Três Quatro Aê Beleza Temos Ah tem bastante ferro até Tem bastante ferro aqui Já vamos Acho né Já acho Que a gente vai poder ficar Full Iron Caraca moleque É muita coisa ali Muito mob Meu Deus Muito mob ali Não posso só riscar agora não Depois que eu tiver Full Iron e tal Beleza né Mas Por enquanto é melhor não Olha isso Meu Deus Caraca Já tá ficando de noite também Já tá ficando de noite Então mais cuidado ainda Beleza Vamos pegar esse ferro aqui 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 E aqui Ótimo Bom Eu vou descer E já vou Atra... Não 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 Ai caraca mano Tá tenso aqui o negócio Tá tenso o negócio aqui Bom Eu vou tentar Eu vou tentar Ir pra outro lugar Ou eu vou É Acho que eu vou fazer Minha fornalha aqui mesmo Então Vou fazer minha fornalha aqui mesmo E aí eu desço já um pouco Com Iron Tal peitoral Que seja É Dá pra fazer um peitoral Isso ó Então vamos fazer uma fornalha aqui fora Aliás Vou fazer meio que uma entradinha aqui Pra se tiver algum mob Me pegar por trás Eu tenho espaço pra matar ele Tipo aqui Esse espaço que eu tô falando aqui Bom Vamos colocar aqui A crafting table Beleza E agora a gente A gente faz uma fornalhazinha aqui Suave Tranquila Colocamos aqui na parede Opa Colocamos aqui na parede E fechou Beleza Agora colocamos carvão E ferro Agora é só esperar Só esperar o ferro ferrar Só esperar O ferro ferver E aí A gente já pode fazer um peitoral E uma espada Então vai ficar bem mais fácil Vai ficar bem mais fácil Eu poderia abrir o lucky block agora Poderia Poderia Mas como não é lucky block da sorte É lucky block normal Eu não vou arriscar abrir Porque Vocês me conhecem né Vocês sabem que eu sou ruim Que eu sou ruimzão Azarado pra caramba né Bom Vamos aproveitar que a gente já tem aqui Essa espada Vamos fazer uma espadinha aqui Desculpa Fazer uma espadinha aqui tranquila Beleza Fizemos aqui a espada de ferro E agora É só a gente esperar Esses Oito ferros na verdade Ferverem pra gente Pra gente Conseguir fazer um peitoral Fazendo peitoral Daí já Aí já ajuda pra caramba Né cara Ajuda bastante A galera provavelmente Também vai ficar full iron Já este episódio Né porque Como eu disse É tranquilo até A gente ficar full iron Então não tem erro né Não tem muito erro não O Luiz tá caindo toda hora O que que tá acontecendo Será com ele Será que tá dando algum problema Algum conflito Alguma coisa O que está acontecendo Com o Luiz Vamos ver o que tá acontecendo Com o Luiz Será que alguém sabe Se alguém souber Já vai se manifestar aí Beleza Só vai faltar mais um Aí sim a gente vai poder Voltar lá Naquela Naquela caverna E botar aqueles esqueletos E Botar aqueles esqueletos E E os zumbis Pra correr Daquela caverna Né Bom Ok Peitoral feito Agora Fechou galera Ah olha isso Cara Esses crafts bugados Me irrita Muito Tem uma coisa no minecraft Que mais me irrita São esses crafts bugados Mas vamos lá Craft bugado Eu digo que assim A gente faz o craft E tal E quando a gente pega o item O item volta a ser ferro Essas coisas Entendeu Muito chato Bom Ah caraca Beleza Toma Caramba Tá meio lagado hein Tem que tomar bastante cuidado Tem que tomar bastante cuidado Aqui Se não tomar cuidado Eu morro Mas tudo bem Bom Vamos lá Ih caraca Já acabou Já acabou A poção E Tchalele Bom Vamos pegar aqui Bastante carvão Vamos pegar bastante carvão Pra ferver as nossas coisas Boa Maravilha Achamos Achamos um Uma caverna bem boa E vamos fazendo aqui Vamos fazendo Vamos pegar Pelo menos Acho que 10 É 10 carvões Já são Já é o necessário Pra gente conseguir tudo Que a gente quer Ok Então Então basicamente é isso A gente vai pegar esses carvões aqui Agora vamos Vamos lá pra baixo Opa Conseguimos chegar Conseguimos chegar Beleza Olha sempre pros lados Ih esqueleto 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 Toma Ih caraca Matei Beleza Cuidado Sempre Toma muito cuidado Não caem nesses buracos Beleza Tranquilo Tranquilo por enquanto Galera Tranquilo por enquanto Aqui atrás Tá seguro Tá Aí Beleza Só falta mais um ferro ali E aí a gente consegue tudo Tranquilo Tem mais ferros aqui Que não tem uma entrada Deixa eu só fechar aqui então Pra gente não ter problema Aqui E deixa eu fechar aqui também Beleza Dá pra passar aqui? Não Bom Então vamos pegar Mais ferros aqui Provavelmente a gente já vai ficar full iron então Aqui ó Deixa eu ver quantos irons a gente já tem Nove Eu já tenho peitoral e Peitoral e Peitoral e espada É Provavelmente a gente já vai ficar full iron Porque tem muito ferro nessa caverna Muito ferro mesmo Eu só espero que ninguém ache diamante já nesse episódio Que daí vai ficar chato Chato não Vai ficar difícil pra gente Aê Boa Boa Se eu não achar diamante Até o episódio número 3 Tal Aí eu vou abrir o lucky block E vou arriscar sorte Eu vou arriscar sorte Porque daí Aí já começa a complicar Né Começa a complicar um pouco Bom Feito Temos aqui Dezenove ferros É o suficiente já pra gente ficar Full iron Porque a gente vai precisar Sete ferros pra fazer A calça Mais cinco Pra fazer a O capacete mais quatro Pra fazer a bota Então Definitivamente a gente já tem Aqui um full iron Bom Vamos lá Faz duas crafting tables Porque você ostenta crafting table Né Faz aí Umas duas fornalhas Beleza Temos duas fornalhas Coloca uma aqui Uma aqui E coloca Nove carvões aqui E oito carvões aqui Beleza Galera Agora é só Um Caraca É só esperar Esta porcaria Desses ferros Assarem E aí sim A gente já vai estar Full ferro Cara Full ferro Deixa eu só Fechar aqui Arwan Time to strike O que é time to strike Eu não lembro qual que é o achievement Time to strike Deixa eu até dar uma olhada aqui Deixa eu ver Achievement Tá Time to strike Diamonds Time to strike Time to strike Time to strike Ué caraca Não sei qual que é essa daqui Do time to strike Mas tudo bem Opa Ah não sei qual que é De qualquer forma Acquire hardware Acquire hardware qual que é Vamos ver Aqui Acquire hardware Acquire hardware Oh benchmarking Time to strike Ele fez uma Fez uma Ok Uma espadinha Beleza A gente já pegou bastante Bastante Ativa Até né Vamos fazer aqui Uma calça E também Um capacete Beleza Temos aqui então Já bastante coisa Aqui Dois Três E aqui o quarto Beleza Agora a gente faz a botinha E E caraca O Afren pegou o que O Afren pegou diamante E o Wolf também pegou diamante Caraca Os moleque tão bem Vem velho Meu Deus Ok Temos aqui O suficiente Pra gente fazer Uma picareta Também Então Agora a gente pode Ir atrás De diamante Também né galera Estamos foaram Tá mais tranquilo E tal Agora vamos só Ir pra ali Pra esquerda Ali na esquerda Tem uma entradinha Da hora Que boa Vamos lá Tomando bastante cuidado Sempre né Podemos encontrar aqui Coisas que a gente Não quer encontrar Ó tipo isso Tipo isso Se fosse um Creeper Eu tava ferrado Bom Eu vou tampar aqui galera Pra não ter problema De Creeper nascer Ok Porque aqui parece Que tá claro Mas não tá claro não Não tá claro não Porque Ahn Porque a gente Tá com Com Night Vision Bom De qualquer forma Achamos mais um buracão Aqui Vamos descendo Vamos descendo Opa Onde a gente tá Na camada 36 Ih caraca Ficou totalmente escuro Aí ó Isso daqui É um sinal Isso daqui é um sinal De quão escuro Tá aqui embaixo Bom Vamos descer mais galera Vamos descer mais aqui No estilo escadinha Esse estilo escadinha aqui Vai ser bom Se a gente conseguir Minerar um pouco né Mas Ok Bom galera Nesse episódio Eu fiquei full iron Né Consegui o que eu queria Que era Fazer o básico né Que era Ficar full ferro e tal Pra caso Vem alguém A gente consiga já ter Alguma coisa pra se defender E atacar E No próximo episódio A gente vai atrás de diamante Né Eu sou meio Eu sou meio assim Metódico Nos hardcores Nos survivals E tal Porque Eu faço uma coisa de cada vez Eu não vou tentar achar diamante Agora já Vou tentar achar diamante No próximo episódio Porque pelo menos agora A gente já tá bem Né Bem bom pra Pra ir atrás dessas coisas Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Cliquem no gostei E adicionam os favoritos Pra ajudar aí Na divulgação desse vídeo né Se vocês Querem que continue Deixem o like Comentem aí O que vocês acham E torçam por mim galera Torçam por mim Pra gente vencer Esse hardcore aí Que é bem legal Então é isso galera Valeu Falou E tchau Tchau